Pessoal, esse é o Mug Stanley e eu adorei, simplesmente ele é perfeito, mantém o café quentinho, não queima a boca na hora de tomar, sai a quantidade de líquido ideal, mas como vocês podem ver aí no título do vídeo, tem um probleminha aqui, que é o seguinte, às vezes ele para de sair café, começa a sair pouco café, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu pesquisei bastante na internet e não achei nenhuma solução. Cheguei até a mandar e-mail para Stanley perguntando se eu poderia trocar. Eles falaram que sim, que poderia ser problema na vedação, mas não tem nada disso. Olha só o que acontece, você vira aqui no sentido anti-horário e puxa para destravar, você que tem o Mug sabe como é que funciona. O que acontece é que não pode ter gotinhas de água aqui, então é só você tirar, secar bem essa parte aqui, passa um paninho, um papel e monta novamente, faz isso do lado de cá também, monta novamente e ele vai funcionar. Porque aqui tem uma entrada, tem um respiro para poder puxar o ar na medida correta e ele passa bem rente aqui. Estão vendo que interessante? Quando tem um pouquinho de água, ele tampa ali o respiro e aí obviamente não sai a quantidade exata de café. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você quiser conhecer melhor esse Mug, vou deixar um link aí na descrição e também dar uma conferida nos vídeos do canal. Valeu, espero que essa dica ajude e até a próxima. Tchau, tchau.